que bem Samarão você falou aí da IPTN pelo menos em dois episódios você foi curado do autismo lá e depois você falou que a sua mãe também frequentava lá o Leonardo Sali, de alguma forma ele é uma referência pra você? claro, claro, ele é um grande homem de Deus um amigo, posso chamar ele de amigo tenho ele como meu irmão sempre frequentou minha casa durante muito tempo tenho um amor muito grande pela vida dele não tenho mais contato por conta do tempo ele viajando, eu viajando também, minha correria minha caminhada, mas é um grande irmão um grande querido, tenho muito carinho pela vida dele mesmo, é uma referência uma grande referência pra mim ele e o pastor Alexandre Guilherme o pastor Alexandre Guilherme é meu pai na fé, esse daí é o bispo Elias, grandes homens de Deus eu tenho eles como minha referência também o pastor Alexandre Guilherme é realmente a grande referência eu tive a oportunidade de ir na igreja dele lá em Belém do Pará, igreja grande, enorme muito bonita lá mas você é apóstolo e isso geralmente causa um certo burburinho como é que um cara tão jovem é apóstolo o pessoal começa a comentar eu vejo inclusive aqui nos comentários agora quando eu publiquei isso no Instagram também como é que é ser um apóstolo no século XXI e tão jovem assim se sente vítima de repente de algum certo preconceito como é que é isso? rapaz, existem várias teses posso te chamar de amigo? claro meu amigo, existem muitas teses muitas teorias mas a verdade é uma só a palavra apóstolo quer dizer charmar, que quer dizer embaixador do reino aquele que leva a palavra eu na verdade sendo apóstolo ou sendo profeta eu só sou um homem que leva o reino pra onde Deus me mandar ir eu levo a palavra revela a voz de Deus eu sou na verdade isso isso se eu não fosse apóstolo ou evangelista ou pastor ou outro tipo de carga eclesiástica hierárquica eu levo a palavra revela a voz de Deus fui levantado pra isso pra entregar as visões pra revelar pra expulsar demônio pra curar sou oposto cinza mas a prova é o senhor me ungir apóstolo né mas eu amo muito mais ser aquilo que o senhor me chamou que é como profeta porque o único ministério que pode ser levantado ungido, erguido e erigido por Deus é o ministério profético Jeremias capítulo de número 1 verso de número 5 desde antes que eu te formasse no ventre materno eu já tinha te ungido a profeta então o profético vem antes do Hugo de Holanda existir então esse é o melhor porque um homem pode levantar outra profeta perdoa pode levantar outra a pastor a sacerdote apóstolo mas só Deus pode levantar um homem a profeta então pra mim essa é a maior alegria que tem mas como apóstolo ser um embaixador do reino seguir a diretriz da palavra de Deus levar o evangelho a toda criatura pra mim isso é uma maravilha eu amo isso não me sinto perseguido por isso não pra mim isso daí é uma honra e se for perseguido sou perseguido com alegria muito bem você surge explode você falou bem no período da pandemia e claro na internet uma estratégia que muitas igrejas adotaram e quem não adotou perdeu essa é a verdade porque não tinha outra alternativa tiveram que se reinventar pra ir pra internet mas assim como você vários outros sorriram também e sorriram alguns por exemplo que também revelam o CPF e que depois se descobriu que era fraude e etc e tal como é que você lida com essa situação no meio onde tem tanta gente que usa desse ministério pra ganhar dinheiro é bom Israel por que que existe a revelação de nome sobrenome CPF na verdade isso tudo é um detalhe da glória de Deus essa não é a profundidade da revelação as pessoas ficam muito impressionadas quando falam ô fulano ô ciclano você já sabe quem você é só que eu creio num Deus que ele é um Deus específico detalhista objetivo e cirúrgico falar de novo um Deus que ele é direto objetivo detalhista específico e cirúrgico por que detalhista Deus conhece todos os detalhes se o que for Deus ele usa vários meios pra poder atrair você de alguma maneira pra presença dele e ele cumprir o propósito que ele tem na sua vida por exemplo a bíblia conta a história de Ananias quando Ananias ele vai até Paulo e ele transforma Paulo deixa de ser Saulo de Tarso e se torna daquele momento o apóstolo Paulo pra você entender Deus quando revela a Ananias sobre Saulo que iria se tornar Paulo Deus fala assim Ananias vai até a rua à direita porque lá tem um homem que é servo que é um homem que será um apóstolo um profeta e vai ganhar multidões pra mim então peraí isso prova que Deus revela nome de rua Deus revela detalhe então já é o primeiro momento a bíblia fala que Jesus chega perto de uma figueira brava Jesus não conhecia Zaqueu não sabia quem era Zaqueu e se fez carro Jesus não abriu mão da humanidade dele ele é espírito mas não abriu mão da humanidade dele vira pra Zaqueu e fala assim Zaqueu desce dessa árvore porque me convém habitar na sua casa então assim se o detalhe da parte de Deus pro Senhor mudar a vida de alguém impressionar cumprir as suas promessas é revelar o CPF é revelar a cor da roupa é revelar o nome seja feita a vontade de Deus porque Deus sabe de todas as coisas mas a revelação não só isso qual é o papel da revelação? ela trazer direcionamento e orientação pra você por exemplo uma pessoa entra na igreja com uma depressão profunda olha seu nome é fulana seu CPF é 08749 tô dando um exemplo tá? 25 você ia vir com a roupa branca mas você na verdade mudou pra roupa preta você tá depressiva mas o Senhor manda te dizer que ele te conhece ele sabe os remédios que você tem tomado ele tem um plano na sua vida ele te ama você vai casar você... esse é o intuito da revelação eu tô conjecturando aqui dando um exemplo que é o direcionamento que ela parte dali a revelação ela tem que ter o que? passado o que você passou Deus tem que falar pra você entender que Deus conhece o seu passado o seu presente você entender que ele tá te vendo que ele tá ali te vigiando né? se a fofoqueira é da rua te conhece Deus conhece mais ainda saber que te conhece e o teu futuro pra você dizer não se mata não faz uma besteira que ele tá contigo e isso tudo tem embasamento bíblico é claro que existem vários falsos profetas pessoas que brincam que zombam com o nome de Jesus eu mesmo Isael pode parecer assim pelo meu jeito não religiosidade tatuado eu sou muito crítico com revelação você não sabe como eu exorto corrijo os meus obreiros eu falo com as pessoas da minha igreja eu falo gente é isso é desse jeito a revelação ela não pode ser uma coisa você não tem que fazer firula com as coisas de Deus seja criativo da parte de Deus usa a criatividade que Deus nos deu criatividade mas não seja firula com Deus o pouco é muito com Deus muitas das vezes o muito Deus não tá ali então eu sempre direciono as pessoas da verdadeira forma certa eu busco muito pela misericórdia de Deus eu oro bastante eu fiz muito voto pra ter o que eu tenho hoje né então assim eu creio num Deus sim que revela nome revela CPF e a gente não vai deixar e eu não vou deixar de acreditar nos dons não são porque tem mentiroso você deixou de recorrer um advogado que tem vários advogados aí charlatões não deixou eu por exemplo uma das pessoas que foi o amor da minha vida a minha avó que ainda tinha mais 10 anos pra viver viveria até os 100 anos morreu por causa de um erro médico num hospital e mesmo assim eu não deixei de ir ao médico tem hora que eu vou lá no médico lá faço exame por quê? porque eu não vou é desprezar o verdadeiro por causa do falso até porque ninguém é igual a ninguém existem pessoas verdadeiras como existem pessoas falsas mas existem pessoas que tem compromisso com a obra que amam por exemplo na IPRD quantos cumprimentos de promessa milhares e milhares de testemunhos a gente tem por aí espalhado de coisa que Deus falou nome CPF que Deus curou da depressão eu recebi até um testemunho maravilhoso de uma moça esses dias que ela tinha ela tomava 18 cartelas de remédio 18 pra dormir problema de pressão vários tipos de tarde a preta e aí essa senhora Deus me usou pra ela revelou e ela falou e Deus falou assim mesmo pra ela deixa todos os remédios no altar e vai e volta no mesmo médico que você foi falou o nome do doutor falou CRM falou tudo tudo e aí hoje antes de ontem eu recebi um testemunho dela falando assim apóstolo desde o dia que Deus usou o senhor pra mandar eu parar de tomar remédio eu nunca mais tomei o remédio tô dormindo igual a bebê tô dormindo até mais do que devia pra você ver que coisa forte então esse é o Deus que sirva o Deus que fala e cumpre a palavra dele não volta vazia como tá escrito no livro de Isaías e cumpre a palavra dele e cumpre a palavra dele e cumpre a palavra dele A CIDADE NO BRASIL